Todo dia ela faz tudo... Ela vai precisar se desdobrar. Cadê o dinheiro da conta de luz que eu deixei na geladeira pra pagar? Usei pra pagar a pizza. Ih, a conta de luz! Esse é o bolo dos desejos. Precisava ter duas de mim. Oi! Cheguei! Você sou eu. E eu sou você. Tô pra somar, tô pra dividir, mas eu multiplico... Eu sou uma merda em matemática. Duas de Mim, quinta nos cinemas. Você pode me ajudar naquela relação real?